Hoje no Brasil, 33 milhões de pessoas passam fome. Olha a minha situação aqui, ó! São 33 milhões de brasileiros que passam 24 horas sem comer absolutamente nada. Parece que estamos num beco sem saída, não é? Mas Lula já mostrou que a fome não é um fenômeno da natureza. Mostrou que dá pra encher a barriga do povo com comida e dignidade. É só ter vontade política. Se ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Sabe como Lula e Dilma conseguiram tirar o Brasil do mapa da fome? Com o maior programa de transferência de renda do mundo, Bolsa Família, incentivando a agricultura familiar, valorizando o salário mínimo e mantendo a inflação controlada. Lula e Dilma mostraram que é possível um Brasil sem fome. Basta querer. E aí E aí Obrigado.